Amigos libertários, no vídeo de hoje eu vou explicar pra você quais são as formas mais inteligentes de ganhar dinheiro no mundo de hoje. Eu sempre digo que o mundo está se tornando algo bem paradoxal e não só eu, o Adam Smith no livro A Riqueza das Nações já tinha explicado isso. Ele fala o seguinte, que a gente vai ter empresas que trabalham com demanda, ou seja, você tem uma margem de lucro bem pequenininha em cada produto e cada serviço e você vende em grande quantidade. E você tem empresas do lado de cá, que são empresas que trabalham com valor agregado, que você tem uma grande margem de lucro. A gente vê, inclusive, em todas as crises que acontecem no mundo, todas as empresas que ficam aqui no meio, elas quebram e só sobrevivem essas duas pontas. Vou dar um exemplo, aqui em Brasília, a última grande crise que teve aqui, você teve aberto restaurantes bem baratos, normalmente restaurantes de peso, que você paga muito barato pra comer, esses restaurantes são lotados, tem, sei lá, milhares de clientes algumas vezes por dia. E do lado de cá, você teve restaurantes muito caros. Os restaurantes mais caros de Brasília estão vivos até hoje, mesmo depois da grande crise. Então o mercado, ele tende a ficar nesse paradoxo, tá? E quanto mais evoluir o mercado, mais isso vai acontecer. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Lojas de tinta, né? As lojas de tinta que trabalham com demanda, eles têm uma indústria, ou seja, você fabrica uma quantidade gigantesca de tinta e você vende bem barato com uma pequena margem de lucro. E do lado de cá, como é que você consegue competir com uma empresa dessa? É o exemplo que aconteceu nos Estados Unidos com o Walmart. O Walmart chega nas pequenas cidades e ele quebra todo o mercado, as pequenas lojas, porque elas não inovaram, elas não agregaram valor. Então vamos falar agora da loja de tintas. Você pega aqui a loja de tintas e você oferece um atendimento diferenciado, uma experiência diferenciada dentro da loja. Você pode fazer uma parceria junto com o design de interiores. Você pode fazer um projeto pro cliente de como vai ficar, sei lá, o ajuste de cores ou algo do gênero. E é claro que as empresas do lado de cá, vai passando o tempo, elas também precisam inovar e começam a copiar as pequenas, que são as que mais inovam, tá? E aí essas aqui tem que inovar ainda mais, tá? Então eu vou dar um exemplo. Você pega aí a Tokstok, né? Que é uma cópia da Ikea lá da Suécia. É uma empresa de imóveis que eles hoje oferecem, né? Pra fazer um projeto da sua casa, pra agregar valor na hora de você escolher o imóvel dentro da loja. Ou seja, né? Eles já agregaram valor também, mesmo sendo um produto de escala. E aí eu falo, né? Eu costumo dizer que uma das maiores burrices que a gente fez na nossa vida, né? Foi achar que o mundo era todo digital e todo escalável. Eu posso dizer isso pra você porque eu nasci nesse mundo digital, né? Eu faço website desde adolescente, né? Que eu aprendi a programar, a fazer site. Hoje em dia existe coisas muito mais simples e muito mais inteligentes pra fazer site, né? Eu meio que aposentei o que eu fazia antigamente, que era menos eficiente. E no capitalismo a gente tem que buscar sempre a eficiência, tá? Então o mundo, né? Ele foi mudando completamente pra essa área digital. E a gente ficou perdido nesse mundo digital, achando que a única forma que existia de ganhar dinheiro era pela internet. E aí foram criados cursos de marketing digital, infoprodutos. Eu participei de tudo isso, tá? De tudo, 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 tudo. Eu tenho aí, gente, mais de 30 mil cursos online vendidos. Eu tenho uma escola online com milhares de alunos. Então é algo que eu entendo bastante, né? Eu sou co-fundador da primeira ou a segunda associação nacional de startups e empreendedores digitais. Eu fiz o primeiro Demo Day da minha cidade aqui em Brasília. E talvez nos primeiros do Brasil. A gente tá falando de 2011, 2012, tá? Tem muito tempo. Eu viajei vários países do mundo, né? Conhecendo o Facebook na Califórnia. O Google, é Mountain View, né? Facebook em Palo Alto. Uber em Auckland. Visitei Toronto, Montreal, né? Eu conheci, gente, muitas empresas em muitos lugares do mundo. Na Europa, na Ásia, na América do Norte. Tudo lugar que você imaginar, tá bom? Então, assim, é algo que eu entendo bastante, né? Eu já li todos os principais livros. Eu sei de todas as metodologias de escala. A gente faz esse serviço pra várias empresas no Brasil. E eu posso te dizer que isso meio que foi derretendo o nosso cérebro, tá bom? E aí, se você olhar, né? Aqui no Brasil, por exemplo. Se você olhar quem são as pessoas mais ricas de todas as cidades, né? Pelo menos a enorme maioria das pessoas ricas. Elas são ricas, né? Com produtos simples. Ou então, com produtos de alto valor agregado, tá? Se você pegar produtos de demanda, você vai ver quantos Facebooks existem no mundo, né? Existe um só. Quantos Spotify existem no mundo? Existem quatro, né? O YouTube Music, o Deezer, o Tidal, né? Ou seja, essas empresas de escala, elas são muito raras no mundo. Não por acaso se chamam unicórnios, né? Que é uma coisa muito rara de acontecer. Então, a probabilidade de você participar disso é muito pequena. É praticamente irrisória, né? Que você consiga construir um negócio, né? Que tenha um modelo de escala, que usa essas metodologias atuais. Porque esse modelo também foi inovando ao longo do tempo. Quando eu comecei lá em 2011, quando a gente começou a fazer negócios escaláveis, para o que a gente tem hoje, é completamente diferente, né? Foram criando várias subdivisões, né? Várias maneiras de fazer marketing, automação de marketing. Você tem aí metodologias, né? Usando o LinkedIn de vendas, em site sales. Até a forma de fazer relacionamento com construção de autoridade. Então, ficou tudo muito mais complexo. Muito mais complexo. Até chegar o momento, né? Que para você fazer parte desse jogo, você precisa, gente, ser assim uma pessoa extremamente brilhante, assim, tá? Brilhante no nível do Mark Zuckerberg ou algo do gênero, né? Fica muito difícil de você alcançar esse patamar. Meu nome é Roberto Pantoggi. Você está assistindo Investidor Anarquista. Não vamos esquecer aí, né? De conhecer as redes sociais. Entrar no site de todos os nossos apoiadores. Conhecer a 3xbit, essa empresa revolucionária. Com seus cursos, taças de transações. Com as moedas disponíveis. Vamos entrar lá. E você aí, né? Que é empresário, tá bom? Você aí que está querendo aumentar suas vendas. A gente criou uma consultoria que eu chamo de consultoria express, tá bom? A gente criou uma consultoria express. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Se você quer participar dessa consultoria express. A gente vai sortear 5 empresas, tá bom? 5 empresas para a gente fazer essa consultoria express. Se você morar em Brasília, a gente pode se encontrar pessoalmente. Se você mora em outra cidade, a gente pode fazer isso de Skype. Então é bem interessante. Vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos voltar lá, pessoal. Então, criou-se esse universo aí, né? Esse mundo do mundo escalável, do mundo digital. Que é um mundo extremamente complexo. Se você pegar quantos Henry Ford's existiram, né? Se você pegar lá a produção de automóvel, né? Que é uma das primeiras produções de alta escala. Que você começou, né? O começo desse capitalismo, né? Das manufaturas, etc. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, no começo do século passado. Você tinha, né? Mais de 200 montadoras de automóveis. E rapidamente foram, né? Você diminuiu para 5. Todas quebraram. Porque era algo extremamente difícil. Extremamente complexo. O Henry Ford sobrevive até hoje, né? A marca Ford. Para você ver que são poucos players no mercado que conseguiram fazer isso. Eu me recordo muito, né? Quando eu estava em Washington, no maior Venture Capital do mundo. Começando com o dono do Venture Capital. E aí eu me recordo que ele falou para mim assim, né? Eu falei para ele. Vem cá, quais são, né? O que você acha mais legal? O B2C ou o B2B? O B2C, a gente está falando aí de empresas escaláveis como o Facebook, LinkedIn e vários outros negócios. E o B2B, né? São empresas prestando serviço para empresas. Que existe forma de escalar isso, mas o ticket é muito maior. Então a escala é menor. E aí esse cara, né? Riquíssimo. Ele falou assim, ó. 90% da minha riqueza, né? Talvez até mais do que isso. Está associada a negócios B2B. Ou seja, negócios de margem de lucro. E não, né? De demanda. Olha só que resposta interessante, né? Um cara com a experiência absurda de negócio. Um cara bilionário. Um cara que entende bastante de negócio falando algo assim. Porque é muito complicado, é muito difícil. A gente pega essas empresas de escala. Nesses últimos anos, aí desde que a gente começou com isso em 2011. Você não tem noção da quantidade de gente arrogante que eu conheci. A quantidade de gente que falou, cara, eu vou ser milionário com 30 anos. Eu vou criar um negócio, blá, blá, blá. Gente, dessas milhares de pessoas, né? Quantas conseguiram fazer isso? Que eu me recordo uma, duas. O resto, todo mundo quebrou, né? E hoje seguiu aí, sei lá, o caminho da estabilidade. Ou qualquer coisa assim. Eu costumo dizer, né? Que esse caminho da estabilidade, ele é muito mais complicado do que a instabilidade. Mas isso é um papo pra outra história. Mas, olha só. Então, poucas pessoas conseguiram fazer isso. Porque isso é extremamente complicado. É muito difícil fazer isso, né? A chance de você conseguir fazer isso é quase nula. Então, eu coloco hoje que dois tipos de pessoas têm capacidade de fazer isso, tá? A número um é o cara que ele é genial, fora da curva. Ele é o Mark Zuckerberg. Nasce um em um milhão, assim, né? No Brasil tem, sei lá, 200 caras, assim. Não tem mais do que isso, tá bom? E o número dois, né? É o cara que ele consegue captar recursos. E ele tem, assim, um caminhão de dinheiro. Caminhão de dinheiro. Literalmente, assim. Ele tem um caminhão de dinheiro ilimitado. Ilimitado de dinheiro. E aí, quantas pessoas conseguem fazer isso, gente? É muito poucas pessoas. E esses dois indivíduos que eu tô colocando aqui na mesa, tá? Os dois têm uma grande probabilidade de não dar certo. Vou dar um exemplo. O Uber, né? Que é um grande negócio. Mudou o mundo. Só aqui em Brasília conseguiu empregar 40 mil pessoas. É por isso que o Estado odeia o Uber, né? Porque ele faz muito bem pro mercado e pras pessoas. Somente o Uber, tá bom? Que é algo extremamente aí, tá? Bem elaborado. Ele tem prejuízos bilionários. Acho que ele tem os maiores prejuízos da história, da humanidade, tá? E ele é um negócio extremamente bem feito. Extremamente genial. Eu uso Uber Eats toda semana, tá? É a inteligência artificial, machine learning. Tudo que eles fazem é brilhante, 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 brilhante. No entanto, eles dão prejuízos até hoje. Pessoal, dou uma dica aqui pra vocês. A gente tá, né? Com uma parceria com Cripto Fácil, né? Que eu sou autora agora lá do site. E aí, a gente tá oferecendo, né? O curso deles, Bitcoin Sem Medo, tá? Muito legal. Muito mais agora que a gente vai ver um grande pump aí do mercado. Então, aproveita essa oportunidade pra você adquirir aí o Bitcoin Sem Medo, tá bom? É bem legal. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E aí, pessoal? Então, existe dois tipos de negócio, né? Demanda e escala. E você vê, né? Que todas as pessoas muito ricas que eu converso, todas elas falam a mesma coisa. Todas elas falam, cara, eu já tenho cliente demais. Meu negócio não é mais esse. Meu negócio hoje é aumentar a minha margem de lucro. Né? Esse é o meu objetivo hoje. Meu objetivo não é ter escala. Entendeu? Ter escala é complexo demais. É caro demais. Eu prefiro o lado de aumentar a minha margem de lucro. Esse é o objetivo das pessoas muito ricas e muito bem sucedidas. E elas representam, gente, 99% do mercado. Somente 1% do mercado conseguiu essa proeza de ficar muito rico com produtos escaláveis. Isso é extremamente complexo. Eu digo isso pra você porque eu tenho, né? Minha startup, como eu acabei de falar. E aí eu vou dar aqui um número pra vocês ficarem bem impressionados, tá bom? Tem mês, gente. Tem mês, tá bom? É claro que eu tenho várias plataformas de venda, tá bom? Mas tem mês que a gente vende centenas, quase mil produtos online. E, gente, o ganho que eu recebo, né? Ele representa algumas vezes 10%. Nas melhores hipóteses, já chegou a 30% ou 40% do faturamento da empresa. Ou seja, grande parte do faturamento da empresa tá no valor agregado, né? Tá no aumento de margem, tá nos produtos que a gente oferece de alto valor agregado, né? Que faz uma grande diferença pras empresas no Brasil. Pra você ver isso, gente, eu sei isso com prática, né? E aí falar, ah, Roberto, é impossível. Não, não é impossível. Mas é extremamente difícil, né? E 99% das pessoas ficaram muito ricas com esse produto de alto valor agregado, esse produto de margem, né? Para pra reparar, para pra pensar na sua cidade. Olha, né, gente, observa. Vamos ser economista austríaco, né? Vamos ver a praxeologia, vamos observar o mundo, né? Não vamos duvidar da realidade. Vamos andar na rua e vamos olhar. Vamos olhar, é muito simples. Você olha na rua da sua cidade e você vai ver que tem pouquíssimas marcas que alcançaram a escala. Vai estar lá o McDonald's, né? Que não é nem produto de escala de startup como a gente conversa. Mas vamos colocar, né, que o McDonald's, o Subway, né? Vamos colocar o Walmart, vamos colocar... Que são produtos de escala, né? De alta demanda, mas que não são, né? Como as startups. Mas vamos colocar, né, essas marcas. Quantas marcas tem na sua cidade? Quantas? Conta, você conta nos dedos. Aqui em Brasília, que é uma cidade muito grande, muito rica, é você anda na cidade, sei lá, eu ando numa rua e meia hora, eu vou achar uma, duas, três marcas que conseguiram essa proeza. É muito difícil, é muito complicado, envolve um investimento absurdo, tá? Aqui no Brasil ainda não chegou isso, tá? Ainda não chegou, mas nos Estados Unidos, você só tem aí grandes grupos financeiros, holdings, né? Todas essas empresas de escala, elas são compradas por holdings, por grandes grupos financeiros. Elas se tornam um produto financeiro, elas deixam de ser produto e serviço, se tornam um produto financeiro, né? Passa a ser uma coisa de finanças, tá bom? Isso tá chegando no Brasil, tá começando a chegar aqui as holdings, né? Tá chegando os grupos financeiros que estão comprando essas empresas de escala. Então a chance de você ser bem sucedido nisso é muito pequena, né? Então vai pro lado, né, gente, mais eficiente do mercado. Vai pro lado mais eficiente. E aí, né, se você quiser realmente apostar nisso, faz o seguinte, eu vou te dar uma dica. Você vai pro lado mais eficiente do mercado, tá bom? Você ganha muito dinheiro e depois você brinca de fazer escala, tá bom? É isso aí, valeu, até mais.